Um salve para todos os inscritos, membros e simpatizantes aqui do canal. Pessoal, foi encontrado numa praia americana um peixe que vive nas fossas abissais. São criaturas extremamente bizarras, que são adaptadas para viver nesse local extremamente hostil, com muita pressão, no fundo dos oceanos, abaixo, inclusive dos mil metros de profundidade. Todos os detalhes sobre esse exemplar que foi encontrado numa praia da Califórnia, a gente vai ver durante o vídeo. Essa é uma das criaturas bizarras que vivem nas profundezas dos oceanos abissais. E se tu tá aqui, é claro que tu curte biologia. Então, não esquece de descer ali e de inscrever no canal e também ativar o sininho. Que só sinto ajuda a divulgar ciência e clima de forma séria e sem sensacionalismo. Esse peixe é uma das maravilhas da evolução, da seleção natural, da adaptação. Vejam que ele adaptou uma pequena luz pendurada na frente da sua boca, para atrair as suas presas. Pequenos crustáceos, outros peixes pequenos. São atraídos pela luz, nas profundezas escuras dos oceanos. E dali, ele pega e dá o seu bote e acaba devorando a presa. A criatura normalmente vive a profundidade aí de em torno de mil metros. E foi surpreendentemente encontrada na praia de Crystal Cove, na cidade de Newport Beach, na Califórnia, nos Estados Unidos. Na última sexta-feira, dia 7. Os guardas florestais e salva-vidas do Parque Estadual, onde fica a praia, foram chamados. O animal mede cerca de 45 centímetros e está no Departamento de Pesca e Vida Selvagem da Califórnia, onde deve ir para um museu ou para uma instituição educacional. Ele foi identificado como o peixe-futebol do Pacífico. E é uma espécie de tamboril, que normalmente vive em profundidades, aí como falei, em torno de mil metros, um quilômetro abaixo da superfície. Ele é uma das 3 mil espécies vivas de tamboril em todo o mundo. É extremamente raro ver um assim intacto ao longo de uma praia ao sul da Califórnia. Ele tem uma barbatana dorsal carnuda, chamada de ilício, que se estende na frente da boca e tem um bulbo fosforescente na extremidade, que pode emitir luz para atrair presas mais perto dela. Então tá, pessoal? Era esse o vídeo que o canal queria trazer hoje para vocês. Se tu curtiu, não esquece aquele dedaço no like, que ajuda muito o crescimento do canal. Compartilha isso com quem gosta de biologia, com quem gosta de ciência. Nós, aqui nesse quadro, Planeta Selvagem, vamos trazer outros vídeos falando sobre esse assunto. Inclusive mostrando outras imagens de outros peixes que vivem nas fossas abissais, que são criaturas muito diferentes, muito bizarras, e com uma adaptação aí provocada pela seleção natural, pela evolução, muito diferente para o local onde eles vivem. Então, até o próximo vídeo!